Game over. Pro desespero da Globo, a narrativa do Moraes vai estourar. Ou seja, pra tristeza, pro desespero da Eliane, pro desespero da velha imprensa, etc., eu vou explicar devagar. Eu vou explicar em inglês pra você entender. Game over. Façam o tal do CCC. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Congluio. Ah, mas Paulo, o Tribunal de Contas não é o STF. Meu filho, algo não pode ser um ilícito penal e não ser um ilícito administrativo ao mesmo tempo. Você imagina se você fosse, por exemplo, acusado de sonegação de impostos e, no entanto, criminalmente, e aí você entra lá na Receita Federal e a sua situação consta como regular. Esse seria o absurdo que a gente tá vivendo agora. Simplesmente não existe. Simplesmente não existe. Porque o Tribunal de Contas tá dizendo não existe lei, a gente não tem como dizer que o bem é público e, ora, se não tem como dizer que o bem é público, não tem como você responsabilizar o Lula, o Bolsonaro, o Figueiredo, o Fernando Henrique, a Dilma ou quem quer que seja. E eu procurei a defesa do Bolsonaro, o doutor Paulo Cunha Bueno, que eu disse aqui que eu entrevistei longamente, agora há pouco, que eu disse isso, e ele me mandou uma nota dizendo o seguinte, a dinâmica envolvendo os relógios presenteados ao presidente Lula em mandatos anteriores em nada destoa daquela referente aos presentes do presidente Bolsonaro. Eu falei presidente Lula. Há, conforme a defesa vem sustentando desde o início das apurações e, ora, reconhecido pelo TCU, um absoluto vácuo legal. E ele disse isso aqui. Vácuo legal, que não permite fazer qualquer imputação de ilegalidade na destinação de bens aos acervos privados de quaisquer ex-presidentes. Situação que, de há muito, deveria ter sido objeto de normalização pelo poder legislativo. Ora, é de fato o poder legislativo que determina se é crime ou se não é crime que muda a lei. Devia ser, né? O normal, e é por isso que a decisão do TCU era confusa em relação às decisões anteriores, mas é porque falta a lei. Claro. E se não há lei, não há o que reclamar. Continua o Paulo Cunha Bueno, o doutor Paulo Cunha Bueno. De qualquer modo, o presidente Bolsonaro tão logo deu-se o questionamento da situação de seu acervo pelo TCU houve por bem e de forma espontânea requerer que os presentes discutidos ficassem custodiados pelo próprio tribunal de conta até que a decisão final sobre a sua propriedade, ou seja, o tribunal de contas está lá com os presentes, ao contrário do relógio do Lula. Agiu, portanto, com absoluta boa fé, até porque não lhe cabia decidir sobre a destinação pública ou privada de presentes oferecidos, mas ao gabinete técnico, evidenciando que jamais pretendeu loucuperar-se indevidamente. Ou seja, para a tristeza, para o desespero da Eliane, tipo assim, tanto a gente presa e busca a apreensão para depois falarem ah, o Lula tem um relógio, então a gente não pode fazer nada. Para o desespero da velha imprensa, etc, eu vou explicar devagar. Eu vou explicar em inglês para você entender. Game over. Game over. Pelo menos, em tese. Eu vou dizer em tese porque não dá para a gente fingir, da mesma forma que não dá para fingir que a Globo News é uma emissora de jornalismo, não dá para a gente fingir que o Brasil vive debaixo da lei. se isso fosse nos Estados Unidos, com todo o ativismo judicial, e eu explico que o que nós temos no Brasil não é ativismo judicial, com todo o ativismo judicial que há nos Estados Unidos, havendo essa decisão, você falaria é, realmente acabou em tese. Mas da mesma forma que não dá para fingir que a gente tem jornalismo na Globo News, não dá para fingir que a gente tem justiça no Supremo Tribunal Federal. Seria ridículo da minha parte acreditar que o Supremo Tribunal Federal faz justiça a essa altura do campeonato, pelo amor de Deus. Mas pelo menos, pelo menos, a PGR fica numa posição mais difícil, com base naquela porcaria de denúncia que escreveu a Polícia Federal, a Polícia do Xandão, de quem a gente vai falar. E o objetivo dessas decisões, a grande vitória nessas decisões é o quanto será que vai haver de constrangimento não só para o Alexandre, mas para o Paulo Gonê, por exemplo. O quanto de constrangimento que vai haver para ele forçar a barra só para condenar o Bolsonaro. então o tamanho da ginástica olímpica que o Brasil é medalhista não à toa para conseguir condenar o Bolsonaro que vai precisar fazer é muito grande. Adoro. você vai ter o seguinte cenário, você tem um Lula descondenado no maior esquema de corrupção da história do mundo depois de ser condenado em três instâncias e do outro lado um Bolsonaro condenado por crimes inexistentes fajutos num julgamento sumário feito por um desafeto no caso o Alexandre. assim é uma narrativa como diz o Lula a gente lembrou aqui que o Lula falou para o Maduro que o problema do Maduro é que ele tinha que melhorar a narrativa dele e a narrativa passa a ficar muito ruim já é muito ruim e ela vai estourar mais cedo ou mais tarde está na cara isso para todo mundo a Folha de São Paulo Estadão semana passada a gente botou o Glenn Greenwald essa semana uma reportagem uma coluna gigantesca no Estadão e publicação num lugar publicação num outro diálogo todo mundo está vendo que isso vai estourar no meio jurídico na mesma forma que havia um consenso no meio jurídico que a Lava Jato tinha metido os pés pelas mãos eu digo acho que a maior prova disso nesse momento é o Felipe Martins sendo solto era o ponto que a gente mais batido mas tudo foi um absurdo tudo foi um absurdo mas ali era assim explícito de um absurdo não tinha que ficar mais explícito até o Alexandre Moraes teve que falar solta ele solta ele há um consenso jurídico hoje absurdo não pode dar entrevista não pode falar mais era que não meter os pés pelas mãos não pode usar as redes sociais que passa inclusive é pelo a confirmação de alguém conhece alguma lei que a pessoa falava assim não pode usar as redes sociais qual é a lei que diz assim tal fulano não pode usar as redes sociais é assim ele decide e pronto tá calado outros dentro da corte como que vão resolver esse problema a pressão pra que o Alexandre encerre os inquéritos é muito grande muito grande o que fazer né e a dúvida é será que o Paulo Gonet vai uma pessoa que você pode gostar você pode não gostar etc mas é indiscutível que ele tem uma trajetória respeitável no Ministério Público Paulo Gonet tem essa trajetória não sei se é respeitável mas proeminente no Ministério Público conversando com o Deltan Dallagnol uma vez com quem vocês sabem eu desenvolvi uma boa relação o Dallagnol disse que tem esperança que o Gonet tente minimamente preservar sua biografia eu não sei né no final das contas todos esses inquéritos os fatos juntos vão cair no colo do Gonet ele vai ter que decidir o que vai fazer com os inquéritos de fake news de milícias digitais o inquérito do GORP etc ele vai ter que decidir meu inquérito é fake news quem que denuncia quem que não denuncia e a gente tem que começar ele vai ter que fazer isso com base em um trabalho que o próprio Ministério Público diz é tosco da Polícia Federal e eu sempre achei eu li as denúncias da Lava Jato e eu acho que a partir de um determinado momento a operação começou a ficar muito grande e o Moro começou a passar boia e passar boiada os agentes públicos se sentem desincentivados eles não precisam realmente produzir nada porque o juiz vai dar o que eles pedirem e eu acho que a Lava Jato se tornou capenga com decisões capengas com denúncias capengas se tem um problema inerente no fato de quando as coisas chegam nas instâncias superiores você tem subprocuradores que não estão envolvidos em cooperação enfim tem problemas grandes nesse sentido mas se a Lava Jato tinha decisões e denúncias e representações capengas a Polícia Federal faz um trabalho de semi-analfabeto semi-analfabeto e a comunidade jurídica inteira sabe disso o Brasil inteiro sabe disso a população percebeu isso e por isso a Polícia Federal outrora a grande Polícia Federal heroína agora a Polícia Federal sofre uma crise de reputação como fomos enganados a poder ser chamados de cachorrinhos como fomos enganados do Alexandre Moraes olá e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo o canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente indicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas eles fazem um ótimo trabalho por isso se inscreva no canal e curta o vídeo aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas tá aqui o vídeo do Olavo Edu Carvalho Edu Carvalho na descrição pra vocês fortalecerem o like sempre trazendo bons cortes aí do nosso Figueiredo e até a próxima tchau tchau